Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Balde Sacana, quem já me viu, já sabe de como eu sou, etc e tal, e agora não vai ter como ver mais, porque eu apaguei todos os vídeos em onde eu apareço também, fotos em todas as redes sociais, apaguei de tudo quanto é de lugar da internet, mas se você for pesquisar ainda como Balde Sacana, acredito que você ainda vai encontrar mais fotos do tempo do Bumba, o tempo do Bumba, o tempo que a lamparina pegava choque, e vou manter o canal dessa forma, entendeu, está dando resultado, então acredito que o que importa é apenas a mensagem, passar a mensagem para vocês, não precisa aparecer isso, Eu posso até aparecer em vídeo, mas não vai mostrar a minha identidade, vai ser na edição de vídeo ali, que eu vou editar no caso, vou fazer um trem ali, que vocês vão me ver, mas não vão ver eu, não deu para entender não, né, fiz a bagunça aqui, mas está valendo, eu acho que você entendeu, Então, vídeo todos os dias de diversos quadros, entre eles, quadro tá de sacanagem, né, o quadro de assuntos relevantes aqui no canal, Balde Sacana no YouTube, exatamente, antigamente era Balde Sacana e Morena Sacana, mas o nome estava muito grande, e aí eu peguei e deixei agora só, Balde Sacana, então, tem mais quadros aí falando sério, que eu vou chupando balde, tem o... Vou trazer aí mais conteúdo, de tudo em quanto eu vou tacar aqui, se me der na tia de tacar um cachorro trepando, um gato mijando, se for um assunto que eu sei que vai dar audiência, eu estarei trazendo aqui para vocês, numa boa, vídeo todos os dias, e se não der de eu trazer naquele dia, tem no outro dia, e por aí vai, Wilson Ferreira ainda vai continuar no canal, trazendo aí também mais conteúdos do Quer Conhecer Mais, e também aí, é, novo quadro que ele está criando aí, para trazer para vocês, beleza? Então, fica assim, eu e ele aqui no canal, Balde Sacana no YouTube, e vocês contribuindo aí para o crescimento do canal, eu conto com a ajuda de vocês, e eu vou fazer um vídeo em breve, de como botar aí notificação aí para vocês, tá? Então, praticamente não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa, só as configurações do canal, isso que foi modificado, eu não vou mais aparecer, mas quando eu for aparecer, é meio que não está aparecendo, e o que vale é a mensagem que eu vou passar para vocês, com uma boa edição de vídeo, qualidade de áudio, excelente, é que importa, então, é o que a gente vai fazer aqui, nessa bagaça. E quanto os parceiros, também vai continuar Joyessencia, exatamente, e também aí a Rede 10 produtos, perfumaria e cosméticos, com frete grátis para todo o Brasil, e em breve eu vou fazer um vídeo aqui, de como funciona, porque só faço comercial ali, ninguém clica nessa porra, e, para quem me perguntou, ah, Balde, mas tu vai parar aí com o negócio de fazer as músicas, moço, e os house aí, 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 os house bem top aí, fechou, fechou o site que, meu Deus do céu, como eu vou fazer para ouvir o cd's agora de house e tal, porque os outros falam demais, na música, pancomercial, não dá para ouvir aquela câmera desgraçada, não se prestem, não se prestem, não se prestem, que eu vou trazer os cd's ainda para vocês disponíveis, é só não vou publicar aqui mais no utopia porque as diretrizes do utopia tá muito 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 fuleira não posso postar quase nada nessa porra entendeu então fica muito complicado trazer músicas por causa de direitos autorais ela tá conseguindo tá difícil de trazer até notícia pra vocês um dia desse eu fiz a notícia e não vamos ler aí eu peguei um vídeo dele foi bloqueado aqui com direitos autorais acho que foi daí não é me esbubu se não me engano então tá muito difícil tá muito complicado trazer conteúdo pra vocês aqui dentro dessa porra porque o utopia está ficando cada vez mais fuleiro praticamente não está conseguindo mais fazer porra nenhuma aqui dentro mas a gente vai tentar trazer conteúdo todos os dias dentro do padrão das diretrizes do utopia e os cds eu vou disponibilizar sim totalmente de graça nessa porra e também vai ter um grupo no whatsapp já tem grupo no whatsapp chamado morena sacana que é um grupo que é já tem permanência desde 2012 e mais é um grupo para maiores de 18 anos com regra então não fica com chora nega não vê o que se não respeitar a regra é removido na hora esse assunto para outro vídeo para não perder nenhum tipo de vídeo aqui dentro do canal é só se inscrever aí caralho exatamente e se inscreve aí é que você não sabe se inscrever não ó tem um botãozinho chamado aí inscreva-se só clicar e você vai a primeira vez que a pessoa se inscreve não precisa ficar configurando é o youtube pra notificar você não ele já notifica automaticamente e se ela é mais para os antigos que já se inscreveram aquele canal e aí quando eu clico que já se inscreveu ali aí a notificação não chega na pessoa lá de bem mais pra você que é novato para se inscrevendo agora o seu celular ele já tá é configurado para isso se o seu aplicativo for atualizado entendeu então é simples fácil e prático basta se inscrever no canal e aí você não vai perder nenhum tipo de vídeo aqui do canal então ajuda nós aí a chegar aí uma boa audiência para trazer mais conteúdos adoidado aqui para você tem vez que eu trazer dois vídeos e trazer outro vídeo tem dia que vai não vou trazer nenhum vídeo porque depende do meu pc que é um tempo da lamparina pegava choque também então vai ajudando aí a sempre ficar ligado aí e não esquece de seguir nas redes sociais está ativo tá é no estragando no clube mais lá no facebook e twitter tá então é só escolher uma dessas aí ou segue em todas e a gente está aqui de boa pra trazer mais e mais conteúdo pra vocês vídeo todos os dias aqui nessa bagaça no canal balde sacana no youtube para não perder nenhum tipo de vídeo como esse é só seguir nas redes sociais ou se inscrever se você preferir até o próximo vídeo falou o aluno oi 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 Amém.